VUGO FIOTE, O MAIS BRABO DO YOUTUBE No pano está com vergonha, apaga a luz e toma Apaga a luz e toma, toma no escuro e você se solta No pano está com vergonha, apaga a luz e toma Apague a luz, que nós vamos zoar É hora do precaute acender seu celular Apaguei a luz, que nós vamos zoar É hora do precaute acender seu celular Ah, 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 até na 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 seu celular É o incêndio De pele Moleque doido é pressão e agora rouba o braço Eu é ele casca de bala Casca de bala se botar pra acompanhar o homem morre O homem tem pressão, o homem é doido E a ele já deve de pele O homem tem que dizer, vamos queitar as montagens pra tocar Minha caixinha começou a se balançar Apaga a luz que nós vamos zoar É hora do precaute, acenda seu celular Apaga a luz que nós vamos zoar É hora do precaute, acenda seu celular No escuro em você se solta No claro tá com vergonha Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma No escuro em você se solta No claro tá com vergonha Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma No escuro em você se solta No claro tá com vergonha Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma, toma O escuro em você se solta No cara tá com vergonha Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma Apaguei a luz e nós vamos zoar É hora do pre-caut, acenda seu celular Apaguei a luz e nós vamos zoar É hora do pre-caut, acenda seu celular Ah, 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 batendo a 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 seu celular É o IGF De PL Moleque doido é pressão e agora o meu passo Eu aí, casca de bala, casca de bala Se botar pra acompanhar o homem morre O homem tem pressão, o homem é doido E a ele já deve de PL Bebe feiticeiro, bom que tos montagem Pra tocar minha caixinha começou a se balançar